E aí galera, vou comer aqui, levanto o meu black tie, estou dando um trato hoje que amanhã tem como o dia, aqui, ficou bom o dia amanhã, certo? Levanto aqui, já fui lá no bicaca, o bicaca já fez o pezinho do meu cabelo, tirou uns fios que estavam atrapalhando aqui, e agora é o seguinte, eu venho aqui, ó, vou olhar ozinho, ó, tá, deixando ele redondinho, E aí, ó, vai ficando, redondinho, redondinho, coisa rápida, dois minutinhos, Só faço o pezinho só, hein, só o pezinho lá no bicaca, meu parceiro, e o resto é comigo. Michel, pega o spray, dá pra mim? O último é esse aqui, ó, para a manga. E aí? Portanto, bonzinho, bonitinho, quando eu vejo que ele está bem redondinho, jogo o spray, já era. Só swingar Quem quiser me contratar e fazer uns black Só me chamar aí que eu faço Comigo, black é comigo Agora vem o fixador, né? Bom, galera, é isso Sempre se assim, valeu, valeu Tamo junto